Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que bom poder estar aqui mais uma vez para podermos pensar a respeito de uma palavra de vida. Eu espero que ela possa chegar até a sua vida em um momento oportuno, independente da hora que você esteja assistindo a esse vídeo, que esta palavra possa tocar o teu coração e como a proposta desta palavra é uma palavra de vida que possa trazer vida a você. Eu quero pensar com você no dia de hoje a respeito de uma frase bem famosa que Samuel, o sacerdote, profeta e governador de Israel, proferiu em um determinado momento, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Samuel disse, pegou uma pedra, melhor dizendo, e a pôs entre Mispah e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero pensar brevemente com os irmãos, não a respeito em si desta frase famosa, mas o que antecedeu a esta frase, a este ato de Samuel. Israel estava há mais ou menos 20 anos sem a presença da Arca da Aliança. A Arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio de Israel, temida pelos inimigos, estava há 20 anos longe do arraial de Israel e, por causa disso, o povo chorava e lamentava. E por que ela estava longe? Por que ela estava distante esse tempo todo? Porque em determinado momento da história, dois homens malvados, malignos, né, filhos do sacerdote Eli, Ophini e Finéas, agindo de forma leviana, tratando as coisas de Deus de maneira leviana, decidiram fazer guerra contra os filisteus e, numa dessas investidas de guerra, eles perderam 4 mil homens. 4 mil homens foram mortos em uma única investida. E nós devemos pensar, por que eles não pararam por ali e refletiram em seus atos? Por que Deus permitiu isso? Mas a verdade é que eles tiveram a brilhante ideia de pensar, ah, perdemos porque a Arca da Aliança não estava junto conosco aqui na hora da peleja. Mandem trazer a Arca da Aliança para cá. E a Arca da Aliança chegou e o texto até vai relatar que houve um alvoroço tão grande no arraial de Israel, que chegou a ser ouvido no arraial dos filisteus e os filisteus temeram, porque os filisteus conheciam a história da presença de Deus, de como Deus foi destruindo os inimigos do seu povo, aquele que ele tirou do Egito. E, de certa forma, os filisteus ficaram temendo. Mas essa guerra aconteceu e, para surpresa de Israel, agora não foram 4 mil homens mortos, mas um número de 30 mil homens, conforme relatado na palavra de Deus. 30 mil homens mortos em uma única vez. E, dentre eles, estavam os filhos de Eli, ou Fini e Finés, que, quando soube da notícia da morte dos seus filhos, mas, principalmente, que a Arca havia sido levada embora, este homem, que estava sentado em uma cadeira, caiu para trás e quebrou seu pescoço. Mas a tragédia não para por aí. A esposa de Finéas estava grávida, perto já de dar à luz a um filho, mas, mediante aquela notícia, ela tem antecipadamente um filho, coloca o nome dele de Icabó, que significa, foi-se a glória de Israel, porque a Arca de Deus for a tomada. Uma terrível história na vida desses homens. E eu fiquei pensando, como nós também corremos perigo. Perigo de levar as coisas de Deus de maneira leviana, descompromissada e sem temor. E isso é muito perigoso, irmãos, porque Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso. Deus não abençoa nossos atos impensados simplesmente porque Ele nos ama. Nós teremos que arcar com as consequências daquilo que fazemos ou da maneira como tratamos a palavra de Deus e a presença de Deus de forma leviana ou displicente. Não é uma oração pastoral, não é o fato de você vir à igreja que vai resolver o problema de uma vida que não leva a sério as coisas de Deus. Mas, antes de Samuel declarar esta famosa frase, e é nesse ponto que eu quero finalizar esse nosso pensamento, Samuel chamou o povo de Israel a um arrependimento, a voltar-se para Deus. Já que eles queriam de volta a Arca da Aliança, Samuel falou volte-se então para Deus, abandone os deuses estranhos, os falsos deuses e volte-se para Deus em arrependimento, em compromisso com Ele. Voltem a confiar em Deus. Meu irmão, hoje Deus está nos chamando de volta ao arrependimento. Pense a sua vida no dia de hoje. Talvez você tenha levado até o dia de hoje a presença de Deus na sua vida de maneira leviana, tratado as coisas de Deus de forma displicente. Mas hoje o Senhor te chama a um arrependimento. Assim como Samuel pegou uma pedra e como um marco colocou naquele lugar entre bispa e cem e declarou esta famosa frase, até aqui nos ajudou o Senhor. hoje o Senhor te chama a estabelecer um marco na tua vida. Um marco até o ponto em que você viviu uma vida displicente para agora viver uma vida confiante em Deus, temendo a Ele e se responsabilizando em ter um compromisso único e verdadeiro com o Senhor. Volte-se para o Senhor e Ele te perdoará. Que Deus te abençoe com misericórdia, graça e vida abundante.